Muito bom dia, espero que ainda tenham paciência para me ouvir ao fim desta longa manhã. Gostaria de começar por agradecer o convite que nos foi dirigido para virmos falar um pouco do programa COSME. Eu irei também aproveitar para falar um pouco também da Enterprise Europe Network, que é a atividade onde estou relacionada mais diretamente, até porque eu venho em representação do Legado Nacional ao programa COSME, que também está na Agência de Inovação e que não pode estar presente, e o qual, portanto, em termos de... a Enterprise Europe Network é financiada através do programa COSME, no seguimento daquele programa CIP, que foi mencionado agora anteriormente pela apresentadora anterior. E, portanto, vou tentar também ser muito breve, porque sei que estamos atrasados e toda a gente já está com um bocadinho de fome, com certeza. Vou falar um pouco, caracterizar o programa, falar dos mecanismos e beneficiários um pouco na linha do que é normal na apresentação destes programas, chamar a atenção para algumas dos convites a propostas que estão em aberto e alguns que já fecharam, mas que depois irão abrir novamente em 2015, dar-vos os contactos do Suporte Nacional a este programa e falar também um pouco, então, da atividade que tem maior visibilidade em termos da ligação no terreno, às empresas e às entidades, da rede AEN Portugal. O programa COSME é um programa para a competitividade das empresas, nomeadamente as PME, portanto, como foi dito, é um programa de seguimento do CIP, que era o programa da competitividade que surgiu no âmbito do sétimo programa quadro. decorre também entre 2014 e 2020 e tem 2,3 mil milhões de euros. Tem 4 objetivos principais, melhorar o acesso ao financiamento, nomeadamente as PME, melhorar o acesso aos mercados, apoiar o empreendedorismo e criar condições favoráveis ao crescimento das empresas e ao seu desenvolvimento a nível europeu e mundial. 60% deste orçamento vai diretamente para o apoio através de instrumentos financeiros, que aliás são partilhados com o programa Horizonte 2020. há um conjunto de limites que, portanto, são partilhados entre os dois programas, mas que do ponto de vista dos utilizadores finais nem é muito relevante. 350 milhões de euros, que são mais ou menos 15%, financiando também a rede que falei, a Enterprise Europe Network. E este programa não tem uma lógica territorial, portanto, não é como outros programas da Comissão Europeia em que há uma alocação de recursos mais ou menos distribuída com critérios que tentam ser justos para cada país. Este programa é visto numa perspectiva mais de projetos piloto, projetos de experiência e projetos em que, embora o impacto esteja na competitividade e sustentabilidade das empresas e na sua promoção, o crescimento económico é uma das áreas da estratégia. Todos estes, como uma colega falou anteriormente, vão beber à estratégia 2020 e, portanto, há aqui um apoio que é mais dirigido às entidades intermédias que depois farão chegar estes fundos às PME. Portanto, não há um apoio direto a projetos individuais para a PME como há no caso do Horizonte 2020. A gestão é feita também pela Comissão Europeia através da Agência Europeia das PME, que se chama EASM. Os convites são feitos em aberto e não têm, como disse, localização geográfica. Isto é, não há uma obrigatoriedade de todos os países participarem ou de haver candidaturas que sejam equilibradas a nível geográfico. E a adjudicação é feita diretamente aos beneficiários, como é, aliás, noutros programas. Portanto, não passa por Portugal propriamente dito. É feita diretamente com a Comissão Europeia. Tentando ir de encontro aos mecanismos e beneficiários em termos dos objetivos, dos quatro objetivos enunciados. No que respeita ao acesso das empresas ao financiamento, ele vem sobre a forma de capital e de dívida. E são instrumentos financeiros de capital próprio para o crescimento, que são os Equity Facility for Growth, e o mecanismo de garantia de empréstimo, o Loan Guarantee Facility. Estes mecanismos são destinados a apoiar crescimento e investigação e inovação nas empresas. Portanto, estamos sempre à volta dos mesmos temas. Os beneficiários diretos que se podem candidatar são a banca e entidades intermédias de gestão de fundos. Neste caso concreto, os instrumentos financeiros, que, como disse, cobrem 60% do orçamento. Portanto, isto parece muito dinheiro, mas ele está muito focado em terminar nesta área. Em termos da melhoria ao acesso aos mercados, que cobre o mercado interno da União Europeia, mas também o acesso aos mercados mundiais, portanto, há um apoio a chegarmos a mercados externos terceiros, digamos assim. As ações que são desenvolvidas são ferramentas, infraestruturas de suporte, redes, partilha de boas práticas. E os beneficiários podem ser agências nacionais, organismos, representantes de PME, portanto, associações e consultores. Nesta área, existem várias ações que vão aparecendo através do programa e eu optei por destacar algumas ações que têm maior visibilidade em termos da utilização nacional. Neste caso, o serviço de apoio direto às PMEs através da rede EEN, da qual a Agência de Inovação faz também parte. E que irei falar um pouco mais em detalhe no final. O terceiro objetivo, a melhoria das condições de enquadramento para a competitividade e sustentabilidade das empresas e que inclui também o setor de turismo, tem também como ações ferramentas, infraestruturas de suporte, as redes e a partilha de boas práticas. Existem também algumas plataformas disponíveis e os beneficiários são, mais uma vez, o conjunto de entidades intermédias, como as agências e organismos representantes das PME, os clusters e, neste caso, também as universidades e centros de ID. Podem candidatar-se. Neste objetivo, existem três... Estes têm programas anuais, portanto, e por isso eu falo aí no Oswork Program de 2014 e 2015, porque as candidaturas são anuais e vão abrindo ao longo do ano. Está neste momento em aberto a ferramenta para autoavaliação da eficiência de recursos que será dirigida à autoavaliação feita pelas PME, mas, obviamente, desenvolvida por consórcios que não são propriamente as ditas PME, mas para o seu benefício. Também irá ser constituído um centro europeu de excelência para a eficiência de recursos e vão abrir, em 2015, uma chamada especificamente dirigida ao design em bens de consumo, que cobre testes e moda e projetos de scale-up nestas áreas. O turismo é também uma das áreas que está... que é muito... que tem diversas iniciativas de apoio para desenvolvimento de novas linhas e de novas estratégias em termos de turismo. No âmbito da promoção do empreendedorismo e da cultura empresarial, o tipo de ações é semelhante e, digamos que aqui seria destacar a Erasmus para Jovens Empreendedores, que vai estar aberta em 2014 e 2015 e é aqui, mais uma vez, isto é uma medida que está já no terreno, existem entidades já em Portugal, em diversas regiões, que fazem o apoio à participação de jovens empreendedores que pretendam fazer... ir para o estrangeiro em partilhas de experiência, trabalhar com outras empresas da sua área e em que possam aprender novos métodos, perceber como é que outras empresas, jovens também, mas como é que elas abordam os mercados, permite fazer ligações que podem ser interessantes do ponto de vista do desenvolvimento do negócio. Obviamente que isto é para jovens empreendedores, mesmo no início de carreira. Portanto, que estão no início da montagem da sua empresa ou que estão... enfim, já têm que estar constituídos, mas estão num arranque, digamos assim. Os convites... há dois que já fecharam, um fecha hoje, exatamente, que era esse do Erasmus para jovens empreendedores, e o outro era dedicado ao turismo. Há também um que fecha em agosto relacionado com uma iniciativa para a capacitação da aprendizagem para empreendedores. E, portanto, obviamente que estas chamadas, como podem perceber pelos temas, estão ligadas a quem faz o desenvolvimento deste tipo de iniciativas a nível local, mas com um âmbito internacional. Há também uma ou outra em setembro que está ligada às helpdesks para PMEs de direitos de propriedade, e que está focada na China, América Latina e Ásia. E em outubro temos também outra vocacionada para o turismo. Obviamente que eu não tenho tempo aqui de estar a descrever as chamadas, mas se estas áreas forem do vosso interesse, eu sugiro que consultem a informação que está disponível no website da Comissão Europeia, e também podem contactar-nos, quer ao representante nacional, ao delegado nacional ou ao programa COSME, quer a mim ou à rede Enterprise Europe Network em Portugal, que vos tentarão apoiar no esclarecimento de quaisquer questões e também no enquadramento das propostas. Vou então agora falar um pouquinho da atividade da rede Enterprise Europe Network, que tem a ver com como é que as PME podem efetivamente chegar a perceber o que é a União Europeia e que tipo de benefícios podem tirar dela. Como sabemos, a União Europeia é um mercado de oportunidades. falamos de um acesso ao mercado interno sem grandes barreiras, que tem 450 milhões de consumidores, portanto, é isso sempre apetecível. Também em termos de financiamento, cerca de 30 mil milhões de euros. são disponibilizados em cada um destes programas e, portanto, como é que eu consigo lá chegar. A verdade é que as questões colocam-se do ponto de vista dos utilizadores em termos do, efetivamente, como é que eu posso entrar em novos mercados, como é que eu acedo a estes financiamentos, é necessário ter parceiros para poder participar nestes programas, como é que eu lá chego, como é que eu posso vender os meus produtos e as minhas tecnologias inovadoras e até de que forma é que a legislação europeia afeta as empresas, as PME, que estão localizadas ou distribuídas nos diferentes países. Isto são questões que normalmente se colocam às PME, que ficam muitas vezes um pouco desorientadas, não sabem bem a que porta a bater, como encontrar respostas para as suas questões. E com esta perspectiva, o programa SIP, no anterior, em 2008, criou a Enterprise Europe Network, com uma rede de apoio, de proximidade e de ligação às PME. A rede é constituída por 600 organizações em 54 países. É, portanto, muito mais abrangente, é maior rede mundial de apoio e transferência de conhecimento, de saber e de apoio às PME a nível mundial. Existem 3 mil técnicos em full time a apoiar as empresas e a disponibilizar serviços e apoio nesta rede, que pretende ser uma porta de entrada para as empresas europeias, nomeadamente para as PME. Tenta ajudar em questões práticas, através de agentes que estão próximos, distribuídas a nível dos territórios e das regiões. E também ouvir as empresas, levar a voz das empresas até à Comissão Europeia. Tem por base duas redes com 20 anos de experiência, portanto, estão no terreno, que estiveram no terreno até 2008 e em 2008 foi feita a integração das duas na Enterprise Europe Network. E, portanto, já temos neste momento algum tempo de experiência real desta mesma rede, que tem evoluído, e que pretende apoiar a criação e o desenvolvimento das empresas, assistir na procura de parcerias e ir um pouco também de encontro a estas linhas do programa Cosme, de acesso a novos mercados, informar-se sobre iniciativas comunitárias e fazer chegar à Comissão as perspetivas das empresas locais, das pequenas empresas, que muitas vezes estão muito distantes da Comissão Europeia. Em Portugal, a rede está distribuída, portanto, é liderada pelo IAPMEI, que é o coordenador nacional, e da qual fazem parte, a nível nacional, a Agência de Inovação e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E, em termos de cobertura regional, temos a Eminho, no norte, a AIDA, na região de Aveiro, a Confederação Empresarial do Centro, na região centro, com sede em Coimbra, temos a CCDR Algarve, que é o parceiro que obre a região do Algarve, e temos também parceiros na Madeira e nos Açores, em associações empresariais. O website da rede tem aí o endereço, enterpriseeuropenetwork.pt. Desde, só para dar uma ideia da dimensão da atividade, desde fevereiro de 2008, a rede, portanto, toda esta rede europeia, não apenas a portuguesa, organizou brokers, eventos e missões empresariais com a participação de quase 100 mil empresas, apoiou a assinatura de contratos de parceria tecnológica ou de negócio, portanto, aqui há também uma componente de oportunidades de negócio que está disponível, e o impacto estimado destas parcerias é da criação de mil novos postos de trabalho por ano, com cerca de 220 mil euros por empresa, em média. O nosso website tem toda a informação relativa aos serviços que são disponibilizados e os contactos dos diferentes parceiros, que vos desafio a contactar para solicitar informação e apoio. A Agência de Inovação está dedicada, basicamente, às questões tecnológicas e de ligação também com a FCT, em relação à participação portuguesa nos programas de quadro. Através da Bolsa Tecnologia, que brevemente irá ser alargada também às oportunidades de negócio e às procuras de parceiros em projetos do Horizonte 2020 e de outros programas europeus, podem encontrar um conjunto, uma base de dados de pesquisa de tecnologias e de pesquisa de oportunidades que pode ser interessante para as empresas e para as universidades e até a nível de consultores para colocarem pedidos de parceria, quer em termos de projeto, quer em termos de negócio, quer de tecnologia. Portanto, esta base está disponível, é gratuita e a participação, portanto, a colocação de procuras ou de manifestações de interesse para a informação que está disponibilizada é também gratuita e tem a nossa assistência. Em termos de serviços, o financiamento, portanto, em termos de projetos europeus, estes são alguns dos serviços que disponibilizamos, desde o diagnóstico da tecnologia, identificação de potencial e das necessidades ou oportunidades de financiamento, enquadrar as ideias de negócio, um pouco na linha do que faz o EFCT, especificamente para os projetos do H2020, nós temos uma abrangência mais alargada, portanto, tentamos ajudar a empresa a identificar quais podem ser as melhores oportunidades. Nem todos estão ao nível do H2020, que é bastante exigente, dada a questão da dimensão europeia, da excelência científica, etc. Há outras empresas que estão a um patamar abaixo, ou que, se calhar, até podem ambicionar a participar no Horizonte 2020, mas que, eventualmente, possam ainda não ter percebido quais são as suas competências, quais são as suas valências e que há oportunidades também nessa área. Portanto, é nessa linha que nós tentamos trabalhar. Temos serviços especificamente dedicados às PME, desde inteligência económica, aconselhamento a nível da legislação e informação sobre assuntos europeus. São também desenvolvidos painéis de consulta às empresas, nas mais diversas áreas, e que tentam cobrir questões relacionadas com a legislação, diretivas, que muitas vezes afetam as empresas e em que a Comissão nos pede para sermos, digamos, o relator da situação a nível de cada região, para que eles possam decidir, tendo em conta a informação de base local. Apoiamos também a cooperação comercial, nomeadamente em termos das nossas associações empresariais que estão envolvidas no Enterprise Europe Network. Também na dinamização e gestão da inovação nas PME, nós, relativamente, por exemplo, ao SME Instrument, a rede Enterprise Europe Network vai fazer o acompanhamento deste programa, quer para os beneficiários, quer para empresas que possam estar interessadas em se candidatar ou que estejam interessadas em melhorar a sua capacitação em relação à melhoria da gestão da inovação. E também na área da transferência de tecnologia e de conhecimento, em que, portanto, através das bases de dados, do apoio, da facilitação ao acesso de parcerias, nós gerimos também muitos pedidos de parceria, de envolvimento de PMEs nos projetos europeus, e, portanto, temos esta vontade de conhecer melhor as empresas que estão no terreno, que têm esta vontade de internacionalizar e que, portanto, precisam de pontos de partida e de ligações numa fase em que ainda não sabem muito bem onde podem chegar. E, portanto, nós teremos disponíveis para vos ajudar. Temos também interesse em colaborar com entidades intermedias que possam fazer chegar mais longe este nosso serviço e encaminhar para nós, empresas nas vossas regiões, que possam beneficiar destes serviços que, como referi, são gratuitos. Muito obrigada.